Salve, nação! JM na voz aqui pra mais um vídeo, trazendo novas informações do Mengão pra vocês, tá? Nação, informações aqui importantíssimas, beleza? Então fica aí ligados até o finalzinho do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes, tá? Antes disso, fortalece o vídeo com like, beleza? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito o desempenho do vídeo, ajuda muito o crescimento do canal, tá? Portanto, não saia do vídeo sem deixar aquele super like aí, beleza? E se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, beleza? Pra todo dia tá aqui recebendo aí só as principais notícias, as principais informações do Mengão, tá? Além de ajudar a gente aí a chegar cada vez mais próximos dos 100 mil inscritos, beleza? Então é isso, vamos direto aí pro que interessa, tá? Porque é isso mesmo, segundo informações da imprensa esportiva, Antony será apresentado no Flamengo ainda esta semana. É isso mesmo, vocês vão entender agora, tá? A informação que chega é que o Flamengo fechou a contração do jogador, tá? E pagará o Manchester 20 milhões de euros, tá bom? Isso aí dá na casa dos 120 milhões de reais na cotação de hoje, tá? E segundo aí as informações, o Manchester liberou o Antony para vir ao Brasil, assinar o contrato, tá? E já ser, digamos assim, de uma forma apresentado, tá? Mas após isso ele voltará para o Manchester, voltará ao Manchester United para ficar até o fim do ano. Porque ele de fato só pode se transferir em janeiro, quando a janela de transferência se abrir novamente. Então sim, pode ter aí essa assinatura de contrato agora, essa apresentação, digamos assim, antecipada agora. Mas ele só vai atuar pelo Flamengo a partir de janeiro, beleza? Então essa é a informação que a imprensa esportiva aí está divulgando, tá? Deixa a opinião de vocês no comentário se vocês são a favor da contração de Antony ou não, beleza? Deixa aí a opinião de vocês, deixa aquele super like também, se inscreve no canal. Estamos chegando a 100 mil inscritos e ativa esse sininho aí, beleza?